Professor, qual a importância de campanhas como essa de conscientização tributária, promovida pelo Simprofaz, como essa campanha, quanto custa o Brasil para você? É enorme a importância, porque, de um modo geral, as pessoas não sabem que pagam tributo. Em livro escrito, publicado nos anos 50, a Liomar Balieiro, que foi um dos maiores estudiosos do direito tributário no Brasil, ele já escreveu isso, nesse livro publicado nos anos 50. Diz ele, até os mendigos pagam impostos, embora não saibam, porque os impostos estão embutidos nos preços dos bens e serviços que eles adquirem. Então, essa campanha de esclarecimento é fundamental, é de importância enorme. O senhor acredita que é possível modificar essa lógica perversa da tributação da tributação tão forte sobre o consumo em detrimento da renda? Olha, possível é. Teoricamente, é possível. Eu não sei se ela vai ocorrer, exatamente porque aí nós temos uma confluência dos dois fatores. A desinformação do povo faz com que o povo não reaja à criação e ao aumento de impostos que repercutem, os chamados impostos indiretos. Então, agora mesmo, houve aumento de IPI na importação de carros de determinada categoria e não há reação nenhuma. A primeira reação que eu vi no Brasil contra a instituição de impostos, ela ocorreu quando o Congresso Nacional deixou de prorrogar a antiga CPMF e agora, quando tentou-se reinstituir. E, naturalmente, a opinião pública hoje, especificamente em relação à CPMF, já está muito bem informada e é contra. Por isso mesmo é que ninguém se atreveu a assumir, inclusive no Congresso, a defesa da criação da CPMF. Então, acho que essa conscientização é fundamental. Um dos assuntos importantes também neste debate sobre o sistema tributário é a questão da sonegação de impostos, que também é muito forte aqui no Brasil. Faz parte também, é importante também conscientizar o cidadão sobre a questão da aquisição de produtos por meios legais, e até para assegurar a livre concorrência com relação àqueles produtos que chegam no país de maneira ilegal? Sem dúvida. Isso faz parte da conscientização de que falávamos há pouco. Quem adquire um produto pirata, quem adquire um produto em loja que ele sabe que é ilegal, ele está, naturalmente, contribuindo decisivamente para esse tipo de sonegação. Agora, infelizmente, nós tivemos um retrocesso muito forte quando o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei que combinava a multa de cinco vezes o valor da operação para a venda sem nota fiscal. Eu, pessoalmente, embora muitos me considerem antifazendário, porque eu tenho muitas teses, naturalmente, em defesa do contribuinte, mas eu sou fortemente favorável a uma lei que combine penalidade bastante elevada em relação a fatos que são objetivamente de fácil constatação. Você está saindo de uma loja com um equipamento qualquer, um aparelho eletrônico qualquer, o fiscal te aborda na saída, pede a nota, não tem. É muito objetivo. O cara não emitiu a nota por quê? Porque ele não quer pagar o imposto daquela venda. Então, eu acho que a combinação de penalidades severas para o caso de sonegação em situações, de fato, bem objetivas e de fácil comprovação é fundamental. Um outro ponto que é muito importante e é difícil de ser posto em prática, mas é muito importante, diz respeito à simplificação do sistema tributário. Eu ouvi na entrevista anterior, fez uma pergunta nesse sentido. Então, o sistema tributário brasileiro, ele é muito mais complexo em razão da disputa que existe entre as entidades tributantes pelo produto da arrecadação, quer dizer, as disputas entre União e Estado, União e Município, Estado e Estado, Município e Município. Essas disputas fazem com que o sistema tributário ganhe, ganhou já e tem aumentado uma complexidade enorme. O sistema poderia ser simplificado e deve ser simplificado. A tese que eu sustento é de que todos os tributos devem ser federais. Todos, sem exceção, devem ser federais. Aí se dirá, mas assim acabam os Estados e Municípios. Não, não acaba. Porque se estabelecerá em lei complementar a parcela que pertence aos Estados e a parcela que pertence aos Municípios. Então, por exemplo, 50% do tributo pago é da União, 30% é dos Estados e 20% é dos Municípios. Todo contribuinte, quando recolher na instituição financeira, já vai para a conta da União, aquela parcela para a conta dos Estados e para a conta dos Municípios. E seriam criados um conselho de representantes dos Estados e um conselho de representantes dos Municípios para cuidar da distribuição daqueles valores entre os vários Estados e entre os vários Municípios. naturalmente, por critérios que seriam estabelecidos na lei federal. Então, a federação seria preservada, os Estados e Municípios teriam muito maior autonomia porque não ficariam dependendo do Ministério da Fazenda e se acabaria, digamos assim, se reduziria em mais de 50% os conflitos na relação tributária. Podemos dizer que essa seria, por exemplo, uma solução a essa guerra fiscal, a essa canibalização tributária que está ocorrendo. Sem nenhuma dúvida, porque aí o tributo recolhido em qualquer lugar do país, em qualquer ponto do território nacional, ele teria o mesmo destino. Os mesmos percentuais seriam destinados à União, aos Estados e aos Municípios, sem nenhum problema. Eu sei que a fórmula é de implantação problemática, porque a disputa, a força política dos que iriam disputar é muito grande, mas uma vez superada, uma vez formulada o critério de divisão, pronto, dali para frente não teria mais problema.